Quer ser rico no GTA V online, com dinheiro, habilidade no máximo, level, do jeito que você quiser? Chama na página da Monster Mods e peça sua conta e fale que veio do canal. Loja de jogos em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, hoje aqui eu trago um assunto sério, uma coisa séria mesmo que vocês devem saber. Quem tem ou não tem esse console, como vocês viram aí no título do vídeo. É um assunto sério de urgência. Essa informação, pra dizer a verdade, saiu há pouco tempo aí, há poucas horas se eu não me engano. Hoje no dia 8 de junho que eu estou gravando esse vídeo, que foi exatamente no dia que essa informação saiu. Que é sobre a Microsoft com seu Xbox One. Só o Xbox One. Como assim a Microsoft com seu Xbox One? Pois então, hoje a Microsoft começou a banir um monte de gente no Xbox One. Um monte de gente no Xbox One. Aí vocês começam a se perguntar, pô, como assim? Por quê? Já já vou explicar, certo? Logo falando, a Microsoft não está banindo gente no Xbox One por nada. Não estão banindo por nada não. Ou por bug, coisa do tipo assim não. Erro de sistema? Não é. Porque já aconteceu esse tipo de coisa uma vez aí, que até mesmo era problema nos servidores ali da live e meio que estava banindo gente sem querer. Entendeu? Não é nada disso. Não é erro, não é problema nenhum. É a Microsoft mesmo que está fazendo isso porque ela quer, por conta própria. A Microsoft está fazendo isso no Xbox One. Banindo um monte de gente. E por que estão banindo? Bom, galera. Vocês já devem saber, ou pra quem não sabe, no Xbox One tem a capacidade de você, por exemplo, comprar jogos em sites. E você, jogos por contas em sites. Você loga essa conta, baixa o jogo através dessa conta e joga normalmente do mesmo jeito. Por preços muito baratos. Por preços baratos mesmo. Um jogo aí no Xbox Live, vamos supor, um jogo que custa 200 reais no Xbox Live. Você encontra aí na internet, em sites, ou se não, até mesmo no Mercado Livre, levando diretamente, porque no Mercado Livre tem muito isso. O mesmo jogo, de 200 reais na live, você encontra aí na net, até de 70, 80 reais. O mesmo jogo, o mesmo jogo. Aí muita gente pensa, pô, vou comprar, né, velho? Tá a metade, menos da metade do preço e é a mesma coisa. Vamos entregar o jogo do mesmo jeito, eu vou comprar aqui. Então muita gente acaba comprando. E aí que está o problema, cara. Aí que está o problema. Por que vocês acham e como vocês acham que eles conseguem ter esses jogos tão baratos pra vender do mesmo que na live é mais caro e eles conseguem vender mais barato? Como? Sendo que a própria indústria, a própria distribuição do jogo, que é a live, por exemplo, tem o preço oficial, que é o preço tabelado. Como que tem lugares que são mais baratos do que isso, sendo que são vendidos através de lá? Como é que a pessoa compra através de lá pra revender? No caso, teria que vender mais caro e não mais barato. Então como que vendem mais barato? Muita gente se pergunta. Então, galera, a maioria desses jogos que são vendidos assim, são tudo através de cartões clonados, cartões de créditos clonados ou fraudados, certo? A pessoa que vende esses jogos no mercado livre, por exemplo, esses vendedores aí que vendem barato, possivelmente tem cartão que eles colonam, cartões clonados, fraudados, e com esses cartões assim, eles compram jogos na live mesmo e meio que faz um contrabando e vende muito barato porque não teve custo pra eles, porque literalmente o cartão é roubado, o cartão é clonado, é fraudado, entendeu? Então por isso que esses jogos são bem baratos, velho. São mais baratos do que o preço até mesmo dele. Então, a Microsoft está fazendo uma varretura no Xbox One a partir de hoje, no Xbox One de todo mundo. Então, galera, por favor, tomem cuidado, todo mundo que está me assistindo aí, todo mundo que tem Xbox One, que compra jogo aí no mercado livre, principalmente no mercado livre, ou em sites que não é muito confiáveis, jogos que você pagou barato. Mano, pode saber que isso é de cartão clonado. No caso, literalmente falando, esses jogos que são vendidos baratos, são o que dizem de contas mágicas, contas fantasmas, que basicamente eles fazem um clone na conta, clone não, eles fazem uma conta e colocam o jogo lá dentro de cartão clonado. Então é chamado de conta fantasma ou conta mágica, entendeu? Então, velho, se você tem Xbox One, comprou algum jogo muito barato e que o preço dele era acima disso, faz o seguinte, vai lá no seu Xbox One, corre lá, apaga o jogo e reinicia o seu sistema. Porque aí você vai meio que não vai estar correndo mais o risco. Faz isso enquanto há tempo, porque a Microsoft está fazendo varredura em todos os Xbox One para verificar quem está com conta mágica. E quem tiver com conta mágica, a Microsoft literalmente está banindo. E outra coisa, para a informação de vocês, não é aquele banimento que baniu sua conta lá, não. Não, né, se não. Segundo o que dizem, e segundo essa imagem que vocês estão vendo na tela agora, estão banindo o Xbox One permanente. Sim, velho. Você basicamente, por causa disso, você pode ter o seu Xbox One banido permanente. Literalmente, nunca mais entrar no Xbox Live, nunca mais. Literalmente, a Microsoft banha a sua nanja do console e você não consegue mais logar na Xbox Live. Você vai ter um console que vai ficar jogado ali no canto e você vai jogar só jogo offline. Porque você não vai mais se conectar na Xbox Live porque você foi banido. O console foi banido. Foda-se, você pode criar outras contas do jeito que você quiser, não vai adiantar em nada. O console vai ser banido. Não é banimento à toa, não. É banimento que vai bem no pâncreas mesmo, tá ligado? Então, é de urgência esse vídeo. Fica aí o aviso pra todo mundo aí, quem tem Xbox One. Você comprou o jogo muito barato, corre lá, velho. Não perca tempo. Exclui o jogo. Reinicie o seu sistema correndo, velho. Faz isso. Faz isso correndo. Porque aí você não vai estar correndo mais o risco. Porque na verificação, quando o seu Xbox for ter a varredura pela Microsoft, eles não vão detectar nenhuma conta mágica lá. Porque você apagou e reiniciou o sistema. Entendeu? Então, fazem isso todo mundo, beleza? A matéria eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, tudo isso que eu disse é o que está na matéria. Então, é isso, entendeu? A Microsoft está fazendo essa varredura hoje pra valer mesmo, certo? Segundo a empresa do Bill Gates, no caso, aqui ainda fala. O propósito é expulsar as pessoas de qualquer jeito com essa varredura. E ainda fala na matéria aqui, ó. E sim, há pessoas sendo pegas nessas verificações hoje. Na matéria fala que há pessoas que já foram pegas nessa verificação de hoje mesmo. No Xbox One. Pessoas que foram banidas, certo? Então, galera. Basicamente é isso que eu queria falar pra vocês. Repassar essa informação aí pra vocês. É... Cara, quando vocês forem comprar jogos aí. No caso, superiormente falando. É... Diretamente ao Xbox One. Compre em lugar confiável. No caso, eu, no meu canal, eu tenho parceria com a Kratos Games. Os jogos lá são todos originais. São tudo confiáveis. Não são contas mágicas. Não são nada dessas coisas aí. O preço deles são acessíveis pros jogos. E não tem nenhum contrabando nenhum. Então, se você quer comprar jogo de Xbox One digital sem nenhum risco. Eu te recomendo a Kratos Games. Sempre tá aí na descrição dos vídeos. Lá eu recomendo. Se você ver jogo aí de 150, 200 reais. E você achar aí no mercado livre aí de 50, 70 reais, mano. Pode ficar com o pé atrás. Porque isso aí é fraude. Isso aí é cartão clonado. Que os caras vão lá e compram e vendem baratinho. Beleza? Então, galera. Basicamente é isso. Eu nem vou pedir like nesse vídeo. Eu queria apenas repassar as informações pra vocês. Deixar vocês informados. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Vídeos novos dois dias. Galera, muito obrigado. Valeu, follow e... Fui!